Iê manja o doia, Iê manja, Iê manja o doia Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Ai, quem dói de ver o meu penar Ai, quem dói de ver o meu penar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Só o canto dela faz admirar Só o canto dela faz admirar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, ela é moça bonita Minha sereia, ela é moça bonita Nas ondas do mar Aonde ela habita, nas ondas do mar Aonde ela habita, minha sereia Rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Ai, quem dói de ver o meu penar Ai, quem dói de ver o meu penar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Só o canto dela faz admirar Só o canto dela faz admirar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, ela é moça bonita Minha sereia, ela é moça bonita Nas ondas do mar Aonde ela habita, nas ondas do mar Aonde ela habita, minha sereia, rainha do mar 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 Só o canto dela faz admirar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, ela é moça bonita Minha sereia, ela é moça bonita Nas unas do mar Aonde ela vinda Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar Ai, tem dor De ver o meu penar Minha sereia, rainha do mar Obrigado.